Música No meu coração, finalmente vai sair meu vídeo do North Shore Isso mesmo, pra quem não sabe, morei na Havaí pra praticamente 8, 9 meses Agora preciso fazer as contas E passei a maior parte do meu tempo aqui E com certeza é a melhor parte da ilha Então foi bem complexo fazer esse vídeo Foram gravados em diferentes momentos de toda essa temporada E eu vou mostrar os meus momentos favoritos e lugares também imperdíveis pra você conhecer Música Vamos a mais um cantinho aqui do North Shore Que é assim, uma parada obrigatória Que é a parte de Waimea Ali na frente tem o Waimea Valley Que é onde tem a cachoeira É uma cachoeira paga, mas depois eu falo sobre ela E aqui tem o Beach Park, que é basicamente a praia de Waimea Ela é muito conhecida E vale muito a pena conhecer Aqui você vai encontrar desde, tipo, ondas gigantes se tiver com o suel Até o mar flat Perfeito pra snorkel Principalmente o snorkel se for mais pro verão, né? Não no inverno, mas todo inverno E mesmo assim conseguir ver, assim, peixes lindíssimos por aqui Você só tem que esperar o mar estar calminho E tem umas outras coisinhas bem legais por aqui Primeiro Queria mostrar que tem banheiro, chuveirinho Todas essas coisinhas pra te ajudar Olha a lua lá Eu vou mostrar pra vocês que aqui tem uma parte de boulder Pra quem gosta de escalar É muito conhecida, o pessoal realmente vem pra cá escalar Tem a pedra, que todo mundo pula Tem que estar em condições perfeitas Senão você pode se machucar Tanto que eu não consegui pular ainda Mas essa pedra é muito famosa E tem a praia como um tobo Vou mostrar aqui Lá no cantinho onde é melhor Tanto que eu vou mostrar O último montinho é o Cayana Ponte, que é onde eu te falei, que é o leão marinho, enfim, muito bom ano, muito bom. E hoje vamos mergulhar em Shark School. Aqui tem a Tide Pools, que é ali onde vocês viram o pôr do sol, que é muito legal pra assistir o pôr do sol. Também tem outros pontos de mergulho, que você pode pular das pedras, etc, um pouquinho mais aventureiro, que eu também já fui. Vou colocar uns trechinhos aqui pra vocês verem. E tem aqui, nesse cantinho da praia, que tem umas plaquinhas ali, do bico e etc. E daí é um lugar que você pode vir sozinha e ir andando na direção que você quiser. É um ponto que eu gosto muito aqui. Então vamos lá? Eu recomendo fortemente vir com essas sapatilhazinhas aqui, porque aqui tem muita pedra e a chance de se cortar é muito grande. Aqui Shark School é um dos melhores pontos pra snorkel. Não só pela água cristalina, por ser calma, por ter várias tartarugas, peixinhos, vários tipos de animais. Inclusive falam que nas cavernas existem tubarões aqui. Nenhum dos meus mergulhos eu vi. Mas é muito importante saber que, assim, no verão aqui provavelmente vai estar sempre muito bom. No inverno, nem sempre. Pode ser que a água esteja, tipo, meio que blurry hoje, ou que esteja cristalina. Eu já vim aqui algumas vezes e algumas estavam, tipo, assim, surreal de transparente. E outras eu já estava bem, tipo, mexido, sabe? Então, é tentativa e erro. E até a próxima. Eu amo correr na direção de Waimea, que é pra lá. Estou indo na minha casa pra esquerda. Mas, hoje estou correndo para a direita, que é em direção onde tem a famosa pipeline, a onda, né? Que é muito desejada por surfistas do mundo inteiro. Pois é. Então, pra lá, você vai ver... Qualquer lugar você vai ver praias incríveis, tá? Pra ficar bem claro. Mas são diferentes, né? Umas mais movimentadas, outras menos. E... É isso. Ali temos mais uma praia, basicamente. Flat. Primeira praia aqui que aparece. Parei pra falar porquê. Aqui... Um. Curiosidade. Não tem vendedor ambulante na praia. Não tem barraquinha, não tem nada disso. Dois. Você não pode consumir álcool na praia, que é muito diferente do Brasil, né? Então, se atentem. Aquela placa ali, inclusive, fala que você pode ser multado. 500 dólares. E lembrando que pra beber nos Estados Unidos, você tem que ter mais de 21 anos. Não é 18 que nem no Brasil, né? Sorry about that. E... Uma coisa muito importante. Eu achava que ia vir pra cá e ia acampar nas praias desertas. É proibido. O único lugar permitido pra acampar é em Carruco. Acampei lá. É uma área de camping que você aluga em frente à praia. Tem um lacerto sol lindo. Mas você não pode pegar e simplesmente acampar. É claro que tem gente que acampa. Claro que tem. Mas... Não recomendo. Tem um risco de multa aí de 500 dólares. Então eu não brincaria com 500 dólares, pra ser bem sincera. E além de não ser permitido legalmente falando, muita gente fala sobre as questões sagradas, energéticas, né? Daqui da ilha. Que aconteceu muita coisa aqui no passado, né? Então, falam que tem ainda espíritos de guerreiros por aqui. Alguns espíritos malignos também. Então, esses... Os lugares que são apropriados pra acampar, seja aqui nessa ilha, seja nas outras, Eles foram meio que purificados pra ser tranquilo, energeticamente falando, pra acampar também. Então, muito bom você tentar isso. E aqui chegamos no Erukai Beach Park. Aqui é onde é a pillbox da Erukai. Que, enfim... Fui... Não sei se eu conto quantas vezes eu fui, literalmente. Volto e meia, tipo, vou lá de manhã pra treinar, batom fez nas costas, lá pro box, assim, você tem o visual no offshore. É um must do, na teoria, assim, pra quem vem pra cá passar o dia, porque é bem rapidinho, tipo, 25 minutos. Mas tá longe de ser a minha trilha favorita do Havaí, né? Mas, enfim... E daí, aqui, é onde tem a competição. Que teve a competição, né? Porque eu tava aqui em novembro, só que eu tava trabalhando bastante na época, né? Eu vim pra cá com o Work and Travel. Se quiserem saber mais sobre, pode perguntar aqui. Então, eu nem participei muito, eu não vi muito, etc. Eu tenho algumas filmagens no celular, fotos, mas... Infelizmente, perdi o momento aqui pra dar blogueirada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Banheirinho. Aqui, a maioria das praias, assim, são mais movimentadas. Tem banheiro, chuveiro, tudo isso, né? Muito bom, inclusive. Mas é uma praia maravilhosa pra você mergulhar, pra você afundar. Nem acredito como se tava assim, numa sexta-feira, Ré pelo Rafael de Cállida, inclusive. Quando tava no inverno, essa praia aqui era, tipo assim, lotada. Lotada. A casa das ondas, literalmente. Principalmente quando tiveram as competições e etc, né? E essa daqui é a Sunset Beach. Vou mostrar alguns vídeos do pôr do sol aqui, né? Não tem esse nome à toa. Inclusive, no inverno, a maior parte do perigo que eu passei aqui, né? O único lugar que dava pra ver o sol se pondo na água era aqui em Sunset Beach. Então, sempre que eu podia, eu vim até aqui, porque é assim... Ai... Meus dois tipos de pôr do sol favoritos são na água. Eu nunca tinha visto antes, foi a primeira vez que eu fui na Bahia. E nas nuvens, gente. A coisa mais linda do mundo. Mais linda. Sério. Então, assim, pra mim, a primeira vez que eu fui foi aqui. Então, foi muito especial. Agora que a gente, tipo, durante o período, né? Vai se locomovendo. Então, o sol tava se pondo lá em Mucleia. E ele vai andando, vai andando, vai andando. Então, agora, praticamente, de qualquer praia aqui do North Shore, você consegue ver ele se pondo na água. O que é uma coisa espetacular. Porque você não perde o pôr do sol de jeito nenhum. E... Hoje em dia, o meu favorito é de Waimea. É... Eu não sei porquê. Ele é muito, muito especial. Muito lindo. Ele vai, assim, direitinho, assim, na sua direção. E... É uma praia que eu gosto muito. Tem uma conexão muito boa. E a água é cristalina, né? Então, eu entro na água e fico mergulhando, olhando pra ele. E as cores, depois, são, assim, espetaculares. Espetaculares. E as cores, depois, são, assim, espetaculares. É muito incrível aqui, é muito espetacular, vale muito a pena, tipo, você vir à noite, ficar na praia, olhando o céu e estrelando, só isso, sabe? É uma experiência muito maravilhosa. No geral, eu faço isso em frente à minha casa mesmo, mas é claro, quanto mais distante das luzes, melhor. Ou, tipo, nadar à noite, na lua cheia, viver aqui é uma coisa imperdível. Ai, como vocês viram, tipo, aqui, assim, é o paraíso, principalmente no verão, assim, o mar é coisa de outro mundo. Aimee e Shark's Cove são coisas de outro mundo, outro mundo. Vocês viram que eu fiz algumas comparações, né, inverno, verão e etc. No inverno são ondas gigantes e etc, então eu não aproveitei muito o mar, aproveitei muito mais as trilhas, e daí aqui, no North Shore, as trilhas não são muito conhecidas, é mais pro centro da ilha, pro sul, coisas assim. Ela tem muito mais do que aqui, mas se você quer mar, se você quer mergulhar, aqui é o ponto. É a famosa roça de Oahu, por assim dizer. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se tiverem qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo e te vejo no próximo vídeo dos Meios de Luz. Aqui sempre, sempre à beira da água